Fala torcida palmeirense, tudo beleza? Conseguiram dormir bem à noite, após a importante goleada do Verdão? Ontem foi simplesmente a noite perfeita para o Palmeiras. Não só pela goleada de 4 a 0 em cima do América Mineiro, mas sim por conta de todos os resultados conspirarem a nosso favor, primeiramente com o Flamengo que foi humilhado pelo Atlético Mineiro do Felipão, e em sequência o Botafogo que ficou apenas no empate com o já rebaixado Curitiba. O fato é que tudo vem dando certo, e o Verdão pode ser campeão já no domingo, caso vença o Fluminense e os rivais não vençam seus jogos, porém nem tudo é comemoração, infelizmente o nosso atacante Rony teve uma fratura constatada no antebraço e terá que passar por cirurgia, ou seja, a temporada acabou para o nosso camisa 10, tudo por conta de uma entrada criminosa do goleiro do América, no qual saiu totalmente impune. Temos a preocupação também do nosso atacante Hendrik, que saiu lesionado no segundo tempo, e não sabemos se estará apto para jogar as duas últimas rodadas, esperamos que sim, pois arrisco dizer que a nossa joia da base é o nosso jogador mais importante do segundo turno. Por hoje foi isso amigos palmeirenses, caso gostem dos nossos vídeos, deixe o like e se inscreva em nosso canal Palmeiras hoje.